Valendo! Globo carregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente, a coluna número 1 do Super 7. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador abaixo do número. Bola no suporte, o globo já identificado para o sorteio do número correspondente, a coluna de número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola amarela, número 2. Isabelle, nossa garota da sorte apresentando, você conferindo aí. Agora passaremos ao sorteio do número correspondente, a coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola branca, número 0. Agora passaremos ao sorteio do número correspondente, a coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Como é que você está indo, hein? Você ainda tem chances. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador abaixo do número. Sorteio do número correspondente, a coluna número 5 do Super 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha prêmio a partir de 3 acertos. O globo girando. Bola marrom, número 4. Vamos seguir sorteando. Agora passaremos ao sorteio do número correspondente, a coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Vem sorte, vem sorte! Bola marrom, número 4. E finalmente, o sorteio do número correspondente, a coluna número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente, a última coluna. Boa sorte para você! Bola marrom, número 4. Obrigado, Isabelle. Pode retornar ao seu lugar. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 573 do Super 7. Confira comigo na coluna 1, 6. Coluna 2, número 2. Coluna 3, 0. Coluna 4, 6. Coluna 5, 4. Coluna 6, 4. E coluna 7, número 4. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado.